Xiii! Espera o Trilegal Tchê passar na sua vida pra ver o que acontece! Tá aí o Trilegal Tchê Especial! Aquele dinheirão pra dar um jeito na vida! Com um mega prêmio de 500 mil reais! Meio milhão num único prêmio! E como a especial não fica só nesse meio milhão! Prêmio de 50 mil! De 100 mil! E 30 prêmios de 5 mil! Dê uma chance pro melhor acontecer! Trilegal Tchê Especial! Sua vida! Muito mais especial! Tchau!